Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é pra ensinar, é um vídeo de faça você mesma e eu vou ensinar vocês a fazer uma bandeja pra colocar perfumes eu queria aquelas de vidro, mas eu não encontrei, os valores que eu encontrei é muito caro e aí eu resolvi eu mesmo fazer uma com MDF, aí eu comprei uma croa e personalizei no meu gosto ela ficou desse jeito, e aí depois eu vou colocar uma foto aqui passando com os perfumes e se você quiser aprender como é que faz, gastei super pouco com ela e foi bem baratinho não gostei muito, não gastei menos de 20 reais se eu não me engano pra fazer se você quer aprender como é que faz, é só continuar assistindo e vem comigo então, vocês vão precisar a bandeja de MDF, essa daqui que eu comprei, paguei nela 7 reais tá vendo? Ela é cru, vem assim ó, bem bonitinha com esses detalhes 7 reais tintas pra... aqui ó não vou mal vai focar, é tinta para artesanato PVA que ela dá pra pintar madeira, MDF e cerâmica eu comprei duas, comprei essa na cor preta e essa na cor pink um pincel que eu peguei esse de passar base mesmo, porque eu não tinha outro e um rolinho e aí eu vou começar e depois eu vou mostrando pra vocês vou passar a primeira de mão então, eu já apliquei a tinta essa daqui que eu mostrei pra vocês, a PVA a marca dela é GP Artes, eu paguei nesse vidrinho aqui com 100 ml 7 reais, se eu não me engano, tá? já apliquei tudo aqui dentro e aqui fora eu vou aplicar o rosa aqui ó nossa, toda suja eu apliquei aqui e ela é muito boa, porque ela tá secando já ela seca super rápido tá bom? agora eu vou aplicar o rosa então, agora eu virei ela pro outro lado eu coloquei uma sacolinha aqui pra não sujar e aí apliquei toda o rosa por volta embaixo, aqui é o fundo em todas as laterais tá vendo? e vocês conseguem ver que ainda é a falha porque essa foi só a primeira camada eu vou aplicar outra camada esperar secar bem e aplicar outra camada e depois eu volto com o resultado final pra vocês então esse foi o resultado final da bandeja pra colocar os perfumes, tá? aí eu fiz ela toda de toda rosa aqui aí peguei um pincel pra delineado esses pincéis bem fininhos e fiz tipo um delineado aqui em volta ó de toda ela vocês conseguem ver? com o preto aqui dentro preto aqui toda rosa e aqui pra decorar eu coloquei aí essas tirinhas aqui ó que são florzinhas e e pérolas ó aí eu coloquei duas pra ficar bem legal e são essas daqui ó e ela vem desse jeito ó o valor dela foi 3,50 e ela é assim e ela sai a tira completa tanto faz sair completa ó deixa eu mostrar ó tá aí sai assim ó completa ou então você tira pedrinha por pedrinha e coloca onde você quiser foi 3,50 então este foi o resultado final espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram cliquem gostei pra dar divulgação compartilhem o vídeo beijos e até a próxima tchau